MÚSICA 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 M tú Sjun M usted Om Estes perguntas sobre o caso do país de serão ouvidades, Está em um caso de serão? É um caso? Não, sim. É um caso de serão? É um caso de serão. Muito obrigado. O que está acontecendo com a pandemia, com a deficiência do coronavirus, e nós estamos ficando preocupação muito e preocupando por todas as pessoas. E quando estamos ficando Dialogues meine Váguachas de Querencantina, não conseguimos fazer todo o trabalho, e quando estamos ficando em dia, o Rio dessina, Muito obrigado. Obrigado, senhor. Então, nós temos que ter 5 anos de coronavírus. Então, nós temos que ter mais de 100 anos de coronavírus. Então, nós temos que ter que testarmos. Então, nós temos que ter que ter resultados de PCR. Então, nós temos que ter o covid. Mas por isso, nós temos que ter que testarmos o tempo. Então, nós temos que ter queutado ao Covid. Então, nós temos que ter um Covid para o Covid. Nós temos que ter que ter um Covid para a Covid. O que é isso? na parte da Covid-19 e não precisa trabalhar com a mãe. Isso é possível fazer 3 vezes no dia. Lament as pessoas tem a oportunidade. Um trabalho no hospital no time. Mexico não precisa fazer um trabalho. Como assim nós temos trabalhado com o trabalho com os depósitos. O que é isso? Por isso, uma confidão, estou aqui e hoje a manhã de andar com as costas e o mesmo uma área, mas aquele lugar é que não gostou de gostar, mas ele é ruim, prejuí手, como se vê material de uma indústria aliás, o que você está fazendo com as pessoas, como você está fazendo um trabalho com as pessoas que estão fazendo com as pessoas que estão fazendo isso. Por isso, eu quero agradecer a todos osقتis, ... ... ... ... ... ... ... Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso que todos estão fazendo de um projeto de trabalho, de um projeto, de um projeto, de um projeto, de um projeto, e todos nós estão fazendo o trabalho. São todos os que estão em um trabalho, não, pois a gente já está trabalhando, é tão feliz, não é queira, mas eu acho que a gente está trabalhando e não é tão feliz. A gente já está trabalhando e não tem como fazer um bom trabalho. Agora, o que está acontecendo no final, não é muito bom. O que é isso? A Andreira da Buena Carreira. A Aderra da Buena Carreira da Buena Carreira, E aí o que você está com, mas tem um problema que você está com. Hoje em dia em dia, ele está com um problema. Mas ele está com um problema. O que você está com? é que nós temos que fazer um problema. Eu estou com muito cuidado. Eu estou com certeza que o que você está com a vida. E o dia dos nossos pais não é tãoedown, não conseguem ter nirvana. Agora eles estão comendo algumas coisas, naquelaAPP a gente. Mesmo que há cinco anos atrás. Nós estamos pagando isso por causa de uma dão que tem que ver. Quando nós não conseguem com as pessoas, tanto que eles não conseguem ter água, mas vamos ter um problema de pensar em que as pessoas estão conseguindo, Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso, mas não tem nada que fazer isso, não, não tem nada que fazer isso, mas eles estão fazendo isso. O que é isso? Você tem que falar sobre isso, o que tudo o mundo está fazendo, não é? Como é que você está fazendo isso? Mas então, se a gente abriu, se fez alguma coisa para fazer um trabalho, então, foram criados como um trabalho, então, eles foram criados em suas condições de fazer isso. Então, os dias depois, foram criados, eles foram criados em um lugar para fazer isso. Então, eles podem ver como um trabalho. E aí E aí E aí Sim, sim. A gente tem que fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho, um trabalho que se tornou. A gente tem que fazer um trabalho que se tornou. Muito bem. Então, eles estão fazendo um que eu pratico, mas não tem a qualquer coisa. O que depois a gente tem um pouco de trabalho, mas não tem que ficarا, que mais uma coisa, não tem que ficar a parte, a gente não se vai, agora a gente vai com uma coisa. E aí Então, vamos nos as agressões que, nós já estamos trabalhando por essas verduras, mas nós somos lhe decidimos um popular no início, no início do início do início do início haremos 25% no início do início, então, nos vcs devemos ter feito um euro, e esse é o início da vida. Mas eu ainda não tenho hoje para ganhar dicas, eu estou levando o dinheiro mais do início, Então, a gente se vê que não se vê que a gente tem um trabalho. Então, eles se tornam de R$5.000.000,00. Então, eles se tornam de R$5.000.000,00. Então, eles se tornam de a resposta. Então, eles se tornam de R$5.000,00. Obrigado. Rádio G Londrina, é que vai ficar com a cidade de Bicasa? Isso é isso aí. Como eu sou, a resposta que eu sou, que é esse bicasa só muda da Bicasa com a cidade aí. Ele é um com os bicasa, que fazem isso de ser visível no longer. E eu sou um com a cidade de Bacarapá. O que é isso? E aí, o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Como isso é um grande, eu tenho um trabalho que há de ter ação, e eu não tenho ação de ter que ter ação de ter que ter ação de ter que ter ação. Eu não tenho certeza que o que eu tenho ação de ter ter que estar novas com as coisas, mas não tenho certeza que a gente tem que ter ação de ter que estar a voltar. Então eu tenho certeza que o que ela tem novas ação. Obrigado. E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Dando com a gente, e também o que a gente tem. A gente tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. 40%, 20%, 20% do Arrugirgara. Mas não tem que ter nisso. A gente tem que ter nisso. A gente tem que terá uma grande parte, a gente tem que ter nisso. A gente tem que ter nisso. a 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